O tema que eu vou gravar pra vocês hoje é sobre o véio da Havan, mas eu já adianto pra vocês que nem eu acreditei que era o véio da Havan que tava falando sobre o que eu vou falar nesse vídeo aqui agora. Por quê? A gente viu essa semana o Roberto Justus dizendo que foi mal interpretado, que julgaram ele mal, que ele tava dizendo que não era pra se preocupar com isso ou com aquilo, as pessoas acharam que ele tava falando que dinheiro valia mais que vidas pra ele e não é isso, fez aquela minha culpa que eu já falei pra vocês que não me convenceu. Ali alguém que cuidou da imagem dele mandou ele fazer aquele vídeo basicamente pra ele não ficar queimado em relação ao público que vai seguir ele mesmo depois que passar essa crise e poderia questioná-lo por causa das falas dele. Só que essa semana também agora o véio da Havan fez uma live com a pneumologista e sinceramente não parecia nem que era o véio da Havan que tava falando, parecia que era outra pessoa. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo agora. Lembrando a você que se você gostar desse vídeo, lá no final eu queria pedir que você deixasse like ou dislike, porque é isso que vai ajudar a impulsionar esse conteúdo aqui na plataforma do YouTube. Se você quer que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo aqui, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, que somente assim a nossa rede de informação vai se ampliar. E caso vocês queiram também apoiar o canal de alguma maneira, na descrição desse vídeo tem todas as informações de como você pode apoiar o nosso trabalho aqui. Então pessoal, o que nós precisamos é conscientização, ficar em casa, eu espero que esse confinamento que nós possamos ter no país seja geral e para todos os brasileiros, para que nós possamos fazer a curva cair e que a hora que voltasse a economia pudesse voltar, que as pessoas tivessem a certeza que o pior já passou. Pois bem meu povo, depois do Roberto Justus aí se tornar notícia por conta das falas dele aí de arrependido, em defesa inclusive do isolamento, por conta desse problema que está assolando o mundo inteiro, o véio da Havan também teve um vídeo viralizado que foi gravado alguns dias atrás, na verdade uma live pelo que eu entendi, de pouco mais de uma hora, onde ele trouxe uma médica para poder falar sobre essa doença que está assolando o Brasil nesse momento. E não era o véio da Havan que estava falando, parecia que era outro ser. Ele mudou tudo aquilo praticamente que ele tinha falado, começou a defender por exemplo o isolamento, disse que é importante realmente o isolamento agora, falou da importância dos empresários estarem juntos nesse momento, de ajudar as pessoas, disse inclusive que se estivesse comprando álcool em gel, ou se ele pudesse ter comprado álcool em gel, ele venderia pelo preço de custo para poder ajudar as pessoas, porque esse momento é um momento perigoso e as pessoas precisam realmente ficar em casa. Carlito, você acha que o véio da Havan mudou de opinião? Calma que eu vou dizer para vocês a minha opinião antes do final do vídeo, mas eu vou falar aqui ponto por ponto sobre o que ele falou lá no vídeo, certo? A live que ele fez foi muito grande, eu não vou falar sobre tudo da live, eu vou falar sobre pontos específicos que eu vi lá na live dele e que me deixaram surpreso, tá? Primeiro que ele falou que o Brasil precisa estar junto, todos, todos precisam estar juntos. O STF, o Legislativo, o Presidente da República, os empresários, esse momento não é um momento de brigas políticas, é um momento de união, é um momento que as pessoas precisam estar juntas pelo Brasil. Ele também disse, como eu falei para vocês, que daria álcool em gel se pudesse comprar, e mesmo assim ele disse que vai ver se faz algum esforço para conseguir comprar álcool em gel e distribuir para algumas pessoas. Diz que se tivesse comprado, como eu falei para vocês, venderia a preço de custo. E ele diz o seguinte também, que agora não adianta estar com briga política, não adianta, porque o nosso inimigo é um inimigo oculto, e é o mesmo inimigo que é esse vírus. E a gente não pode, nesse momento, brigar por besteiras, né? A gente tem que se preocupar em salvar a vida das pessoas. O velho da Havan, o mesmo que disse semana passada, praticamente, que o que estava acontecendo no Brasil e no mundo era uma histeria, que o vírus não era grave, que era uma gripezinha, um resfriadinho, ele até voltou a utilizar os mesmos termos que o presidente da república vinha utilizando o tempo todo. Passou a defender abertamente o isolamento, o isolamento horizontal, e depois, se realmente houver a necessidade, se tiver a necessidade, realmente aí voltar para um modelo diferente de isolamento. Mas de início ele realmente está defendendo agora o isolamento total. Chamou uma profissional dessa vez, né, para poder falar especificamente, uma pneumologista que, inclusive, passava na cara dele toda hora que ele tinha falado bobagem, ela não falava assim para ele, você falou merda. Mas pelo que ela falava sobre o problema sanitário que está assolando o Brasil, ela deixava claro para ele, para quem estava acompanhando ele, que ele tinha falado um monte de besteira. E a partir daí, então, teoricamente, estaria ele convencido de que esse problema é um problema sério. Carlito, você acredita no velho da Havan? Não, eu não acredito que o velho da Havan está arrependido ou que ele mudou de pensamento. Alguém que cuida da imagem dele nas redes sociais e também no merchandising da empresa deve ter chamado ele e falou, Luciano, você tem de mudar o que você falou, porque a perspectiva é muito ruim. E se muitas pessoas morrerem, a sua empresa vai acabar sofrendo as consequências, porque as pessoas não vão querer comprar na empresa de um cara que defendeu que as pessoas fossem para a rua morrer. O pensamento dele é igual ao dos justos, que se morrer 5 mil, 6 mil, 10 mil é pouco, contanto que a sociedade não quebra, que a economia não fique para trás. Então ele mudou de opinião na minha concepção, basicamente, para agradar a opinião pública que estava contrária a ele. O Luciano Henrique continua achando que deve estar tudo aberto, ele continua achando que isso realmente não tem tanto impacto, ou até sabe que tem impacto, mas não quer que feche, porque ele é rico, ele não vai estar exposto e ele não vai morrer. No vídeo que eu fiz, inclusive, falando sobre a declaração dele, do Júnior Dusky e também do Roberto Justus, eu deixei claro que até as pessoas próximas a ele estavam criticando ele por causa desses vídeos idiotas que ele faz, por causa da necessidade de ter o protagonismo o tempo todo, de estar na mídia, de estar falando bobagem, de estar vestido de verde e amarelo o tempo todo. E parece que ele ouviu quem cuida da imagem dele. Volto a dizer, a médica foi lá e explicou tudo para ele, do lado dele, mas eu não acredito que ele, como pessoa, mudou de opinião. Ele mudou de opinião como figura pública, porque ele tem um público que o acompanha e que pode acabar seguindo os pontos de vista dele. E se os empregados dele forem trabalhar por pressão dele e morrer, imagina aí o tanto de indenização que o véio da Havan vai ter de pagar, tá? Deixe a sua opinião aqui, assista o vídeo dele se vocês quiserem, se inscreva no canal, e como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos aí, porque eu já fui!